Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um unboxing aqui no canal e hoje eu vou falar de um queridinho que tem a aparência bem minimalista mas é um produto muito, muito legal pela sua simplicidade e eu estou falando do chuveiro de parede da linha Max da Deca eu vou pegar aqui para vocês e mostrar cada detalhezinho desse chuveiro é esse modelinho aqui, ele parece assim, a gente olhando não dá nada para ele mas ele é um chuveiro muito bacana tem o primeiro detalhe que eu quero deixar bem claro apesar de chamar aqui de chuveiro, ele é uma ducha fria então se você quiser que saia água quentinha dele você vai precisar ter ou já uma instalação de água quente uma tubulação de água quente na sua casa e você utilizar misturador ali na parede ou você vai aquecer somente a saída ali da água do chuveiro tem como aquecer também individualmente esse produto caso contrário, se você está lá e tiver só água fria aí você vai tomar um banho frio bem gostoso por sinal porque tem gente que ama e se você curte o banho gelado e curte a filosofia lá do 5am club que gosta de tomar banho gelado às 5 horas da manhã eu acho que esse aqui é um produto ideal para você eu vou te mostrar alguns detalhes bem legais vamos tirar ele da embalagem eu também já deixei meio aqui o que a Beck tinha para facilitar aqui para vocês para não ficar um vídeo também tão longo porque abrir esses cartelados tem hora que dá um desafiozinho mas é bem legal vou tirar aqui então a gente já vê aqui que é uma peça cromada outra coisa que eu já percebo aqui dentro quando eu toquei aqui no crivozinho é esse crivo aqui um pouquinho mais saliente isso daqui proporciona um banho mais relaxante quando você tiver com a água ligadinha ali a água vai sair de uma forma mais relaxante vai te proporcionar um banho bem legal mesmo sendo frio às 5 horas da manhã viu tem outro detalhezinho bem legal aqui desse crivo é que ele é móvel então a gente consegue fazer esse movimento aqui com ele né de jogar ele para um ladinho para o outro e tal ah Alexandre mas por que eu vou utilizar isso daqui imagine você é mulher aí você vai tomar um banho aí você não quer lavar o cabelo né não é todo dia que a gente lava o cabelo eu lavo todo dia porque o meu é muito pouco mas você que não gosta de lavar o cabelo todos os dias você pode direcionar o jato somente para o seu corpo ao invés de ficar assim e assim desviando da água né então essa duchinha aqui esse chuveiro é muito legal por isso né além da facilidade de manutenção vocês viram aqui que a canopla caiu eu fui buscar ali e eu já vou falar aproveitar e falar um detalhezinho dela ela não é de inox como o chuveiro tá ela é de ABS é um plástico bem resistente e você pode ver aí pelo acabamento que é muito bonito também né essa canopla você instala o chuveirinho aqui em rosca na saída de água e ele vai ficar bem assim né opa 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 ele vai ficar bem assim tampando né toda essa essa parte aqui dando um acabamento mais bonito na sua parede né gente então esse foi o unboxing desse chuveiro da década da linha Maxi eu espero que vocês tenham gostado e se tiver restado alguma dúvida deixe nos comentários não deixe de seguir nosso canal que tem muito conteúdo legal vindo por aí e se você gostou desse vídeo clique no botão gostei deixa um likezinho aí pra gente e também clique no botão compartilhar e mande pra alguém que realmente está querendo ter um banho mais confortante e essa é uma ótima opção além de ser minimalista né tem um custo-benefício muito muito bacana eu espero você no nosso próximo vídeo até mais